A CIDADE NO BRASIL Com violão, eu posso até escutar sua canção Eu posso até escutar sua canção Toda criança precisa pensar em Deus E agradecer por tudo que Ele fez Olhar lá para o céu e abrir seu coração Só assim receberá a salvação Vejam lá, lá no céu Jesus Cristo foi quem fez este painel Tudo é tão belo, é tão real Lugar como este não existe outro igual Lugar como este não existe outro igual A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL